A violência está presente na vida dos jovens desde muito cedo. Sintomas do contato com as brigas, drogas, assassinatos, abandono. Matam com facilidade inacreditável. E os mesmos jovens são mortos a toda hora. A família é construída em cima de três pilares, né? O respeito, a disciplina e o amor. Quando um desses pilares está faltando na convivência e na relação familiar, essa família tem uma tendência a se isolar. Nas ruas, os pais desabafam. As pessoas têm mais família, têm mais união, mais diálogo. Essa lei de menor não poder trabalhar é que está causando tudo isso aí. E os filhos também. Eu creio que os pais devem estar sempre presos na vida dos filhos, sabendo de tudo. Na tentativa de tirar o bullying da vida dos filhos, Flávio e Áurea entraram de cabeça no cotidiano de Lucas, Karen e Samir. Para conhecer melhor tem que estar de perto. Fora, distante, realmente nós não vamos conseguir viver o cotidiano. Em quatro anos, os pais conseguiram mudar a forma de educar os filhos. E ainda colocar ordem aonde não havia. Hoje, os três se sentem mais responsáveis pelos atos que cometem. O que ajuda a enfrentar os obstáculos. Consigo me abrir mais, falar o que está acontecendo na escola para os meus pais. Acontece alguma coisa na escola, eu chego, eu converso com o diretor, o diretor, aconteceu tal coisa, e ele vai, ele resolve, junto com o meu pai. Então, hoje as coisas estão bem melhores, mais fáceis. Agora, os pais fazem parte do conselho escolar. Juntos buscam evitar o problema de agressão que acontece dentro e fora das escolas. Conversando com as mães, né, que as mães nessa hora parece que elas se unem bastante, né. Então, fomos trocando ideias, né. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para estar melhorando essa situação. Nenhuma mãe de primeira viagem sabe que daqui para frente, o cuidado com Cauã é dobrado. Afinal, conscientizar o filho sobre a violência é o melhor caminho. Estar conversando com ele sempre, é aquele que ele ser muito esperto, sabe, de ter estudado bem, ser um rapaz no futuro, estar trabalhando e ter alguém na vida. Quando os filhos ainda são crianças, eles devem receber essa orientação. Mas não só orientação, olha, faça desse jeito, porque desse jeito é que é certo. É preciso que os pais entendam que cada criança, ela é um indivíduo em si inteiro, é um universo inteiro. Então, o que é preciso é estimular essa criança a pensar para o caminho do bem, a pensar a fazer coisas certas para ela mesma.